A eletricidade de Moçambique informa que a sede do posto administrativo de Sávio, distrito de Machaza, da província de Maníca, está ligada à rede elétrica nacional. O projeto de eletrificação entrou em funcionamento no último dia 29 de novembro. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Matuala visitou as obras de construção da treinagem do fomento e os trabalhos de limpeza da vala do CMC. Júlio Barruque esteve acompanhado de técnicos da imunidade. Manuel da Cruz, esposo da governadora do Aliança, presidiu as cerimónias do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência na Província. O evento reuniu 160 participantes em diversas competições desportivas.